Oi gente, estamos no Cicinó e hoje vamos de mexicano, eu estou no Pink, é Phil e José O Open, só para vocês terem noção, vem isso tudo aqui, por apenas R$ 39,00, hoje, não sei se os outros dias também fica esse valor Mas aí é bom vocês procurarem saber pelo menos essa parte de valores, a gente está em novembro de 2019, no dia do Black Friday Então eu não sei se esse valor muda, eu sei que o rodízio tem todos os dias, mas aí depois eu vou procurar saber se realmente esse valor é fixe ou só hoje porque é Black Friday E a gente está esperando o prato, o que a gente me deu, eu mostro a vocês Eu já estou doida, né, porque eu adoro a comida mexicana Foi esse aqui E lá a fronteira Que vem a comida americana, né, Texas E vem a parte mexicana Então vamos esperar aí, para a gente ver se realmente é igual a foto Se realmente é igual a foto E falar para vocês como é mais esse restaurante aqui, bem legal Gente, a pessoa ficou tão empolgada, a comida chegou E eu acabei não fazendo o vídeo para vocês do prato Mas muito bom, o hambúrguer no ponto O queijo é uma delícia O pão, nossa, eu sou fã de pão Estava uma delícia Enfim, se acabou, tchau Mas ainda tem um botão da sobremesa que eu vou mostrar para vocês Eu vou colocar a foto E esse é o Oreo Madness Esse primeiro aqui José está olhando para mim, eu não estou entendendo porquê O que foi, amor? O que foi? Você está olhando Ele está no ovo e na calipirinha Essa é de que? Ingibre, limão e caju Está boa? Qual foi a melhor até agora, a bebida? Só o chup Nenhuma caipirinha? Veio a de... Veio a sangria Até com o rio Veio a... O mojito Também não gostei Veio a rio De pimenta Pimenta rosa Pimenta rosa Abacaxi E... E o telão E maracujá Agora eu vou Soco Soco é bom Enfim, ele não é muito chegada a caipirinha Então ele não vai gostar de nada Mas eu dei uma provadinha de leve Da de pimenta rosa Com abacaxi e maracujá É muito boa Então é isso aí A gente recomenda Recomenda? Sim Vamos ainda nesse tour gastronômico de São Paulo É muito bom É o que? É muito bom Pode vir Eu gostei muito da comida Bebida Eu dou no pink limonete Que é refil Aqui não tem refil de refrigerante É ou pink Ou chamate O chamate é muito bom O pessoal do sul realmente deve gostar e apreciar Mas subindo no mapa A gente que é acostumado a beber Uma bebida mais doce Eu acho que não vai ficar muito legal não Mas é isso aí gente Se inscreve no canal Dá aquele joinha E vem curtir com a gente Que a gente ainda tem muita coisa pra comer Pra engordar E quando a gente chega em Recife Vai ser só O chá desinchar Não caro o chá meu Deus Fala Dá aquele like E se inscreve no canal